Pra quem chegou agora no Genshin, pode ser estranho ouvir isso, mas você sabia que o Venti dominava? Ter o Venti na conta era sinônimo de vida fácil, cara, porque os inimigos que a gente enfrentava no abismo mesmo eram inimigos pequenininhos, cara. Era Helicu, no máximo ali aqueles Mitachu, tal, Fatui... Era esse o Piso 12, cara. Então sim, o Venti era um pique perfeito pra quem queria passar abismo. Hoje em dia, né? O Piso 12 é repleto de bosses, inimigos pesados, né, que o Venti não consegue afetar, e por isso ele perdeu relevância com o passar do tempo. Vocês entendem que o conteúdo mudou e por isso que o Venti ficou ruim? Não é porque ele tomou Power Creep e coisa do tipo, ele até hoje é o melhor controle de grupo do jogo. Mas nem sempre esse controle de grupo é efetivo. No entanto, quando ele é efetivo, cara, sério, tipo... É muito bom. Ele luta aqui, e é só ficar observando, né, admirando aqui toda a... o caos. Quando a situação é boa pro Venti, não tem quem se compara. Não é só no mundo aberto não, tá? Vem aqui já, ó, já chega lutando já, ó. Nem espera nascer os bichos. Bota aqui. E aí é só encarar o... né? Cara, olha isso. Se meu Venti tivesse com uma build um pouquinho melhor e level 90, ele teria acabado com a sala. Em uma só ult, nem eu tei de Hylin. E esse é um outro ponto muito interessante, mano. Buildar um Venti é muito fácil. Apesar dele escalar com o ataque, né, é muito fácil você buildar ele full proficiência, porque ele faz tanta reação que vale a pena. Normalmente o dano é bem similar, então buildar proficiência é muito mais fácil, muito mais barato também. Build de ataque crítico só realmente passa a build de prof quando você tá em single target, enfim. Mas como o Venti nem é bom em single target, é melhor fazer full prof mesmo. E só pra constar, uma das melhores armas pra ele é dada de graça pra você no jogo. O arco de Favonius é liberado pra gente depois de concluir a história lá de Mount Star, então é bem facinho de você ter uma arma boa pro Venti. Atualmente o Venti é uma escolha de conforto e também é um counter. Ele serve pra anular um tipo específico de inimigo no jogo. No caso, tendo Venti, você vai garantir que sempre que você estiver enfrentando inimigos pequenininhos, o Venti vai amassar. E sinceramente, eu rodei pro Venti por causa disso, né, porque ele torna muito mais fácil um conteúdo que é meio chato, cala a boca, Venti. Mas também rodei porque eu gosto dele. E eu acho que isso é legal, ele tá num spot onde se você não curte ele, você não precisa ter ele. Mas se você gosta, você vai ter um boneco muito bom e que vai te ajudar bastante em diversos conteúdos. Mas enfim, bora ser sincero, ele envelheceu muito mal. Essa skill aqui, mano, é muito travada, olha isso, cara. É uma skill que não tem utilidade nenhuma, inclusive, é realmente pra causar dano e gerar partícula. E é uma skill que você tem que cancelar com dash ou batendo, porque senão você não consegue trocar de personagem. Você tem que assistir o Venti fazendo toda a animação pra conseguir trocar de personagem. Então, ó, o esquema é esse, ó. Você bate aqui, aí sim você troca de personagem. Ou dá um dash mesmo, né, tal, também serve. O legal da skill é que ela tem um scaling bem interessante até, né, então o build de crítico você vai causar bastante dano com essa skill. E também, se você tem a ultimate, é bem tranquilo de você cancelar ela, né, você não tem que ficar dando dash ou ataque normal, dane-se. Você aperta e ult bem rapidão e fica tudo tranquilo, tá? Uma das passivas de combate dele é inútil, você nunca vai usar isso aqui, pra falar real. Essa corrente de vento pode ser até interessante em alguns times em específico, tipo com o Diluc, pra ele fazer plunge, né, o Dragon Strike. Tem muito boneco de Claymore que tem bons multiplicadores aí no plunge, então você pode abusar disso de repente. Mas convenhamos, né, que bagulho esquisito. Normalmente você não vai usar isso aqui em combate. Então é, né, com uma passiva Shoshu e uma skill paia, o Venti é só a ultimate, é isso que é o kit dele. Tem alguns inimigos que se você congelar, eles são puxados sim. Eita, esses aqui são dose. Vamos ver. Congelar, e aí, ó, eles começam a se juntar, ó. Se você não congela, eles saem muito fácil, eles têm dashes e tal, então, mano, congela. Contra single target, o dano dele cai muito, né, inclusive ele é meio burro em single target, ó. O ult dele vai atravessar o maluco, vai ficar lá atrás, então é meio esquisito. Aí, ó o daninho dele, que coisa boa, rapaziada, lá. Meu Deus do céu. Se posicionando bem, colocando uma build de crítico no Venti, você consegue remediar isso, mas tá longe de ser ideal, né. Qualquer outra demo faria um trabalho um pouquinho melhor. E por falar nisso, né, a concorrência é muito forte. Por quê? Porque além deles oferecerem controle de grupo, eles também oferecem buffs pra equipe. Então mesmo quando o controle de grupo não é ideal, eles ainda trazem muito, muito valor. Tem o Kazu Hanek oferece um buff massivo de bônus elemental pra equipe. Isso sem depender da ult, inclusive. E com a ult, o dano do Kazu e o Rio do Venti são bem similares, tá. O Kazu Hanek, eu nem sei. Tem a Sucrose que segue outro caminho, né, oferecendo proficiência pro time. E com a C6, ela também oferece um pouquinho ali de bônus elemental, que pode ser bem interessante. A minha tá sem build, meu Deus. Eu coloquei no Venti, rapaziada. Não há escapamento. A C6 tem um pano enganado e uma... Não, 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 não. Ah, revela. O Kazu Hanek é um dano similar, né. Esse é um time com dendro, né, então proficiência é muito bem aproveitada aqui. Por isso que o Kazu Hanek e a Sucrose são ótimas opções. E o Venti, né, bom. Colocar a build aqui, né, tananã. Vou ativar aqui o Sombra Verde, que é o que dá pra fazer, né. Usar a ultzinha pra ajudar no dano. Beleza. Conto com a Hayden. 10k, 18k, 17k, né. Por algum motivo eu não crito a ult da Hayden nunca, né, então eu tô me baseando pelos carregados mesmo. E a gente perdeu aí um daninho sim. Mas, diferente dos outros Anemo, olha só, a minha ult encheu já. Isso porque o Venti tem uma passiva que regenera 15 de energia pra equipe, tá. Tudo bem que pra Hayden é quase inútil, mas enfim. Isso aqui pode ser muito valioso em alguns times, né. Com personagens que tem ult mais cara ou que a energia não flui tão bem. Um exemplo bem óbvio são times de freeze com a Yaka. Tanto a Yaka quanto a Shinrei querem ter ult sempre, né, e é uma ult bem cara. É 80 as duas. Então, dependendo de como tiver a sua Yaka, a sua Shinrei, o Venti pode ser uma escolha melhor. Por equilíbrio que pareça. Aí, ó. Olha só. Minha ult tá quase voltando já. A da Shinrei já voltou. Tudo isso graças ao refundo de energia Kryon, né, que o Venti ofereceu pra Yaka e pra Shinrei. Pra dano, o Kazuha é claramente superior, né, mas... Olha só minha ult ali. Bem mais embaixo. A Shinrei? Ó, quase. Então, por conta disso, em algumas situações pode ser melhor você usar o Venti do que o Kazuha. Por mais que você perca dano. Consistência no abismo, por exemplo, é muito mais valioso. E isso vale pra qualquer personagem com uma ult mais carinha que você quer ter com frequência, né. Seja, sei lá, a Yaimiko, o Ayato também. Uma Ganyu, de repente, em times de freeze, né. E, cara, a sinergia dele com o Neovilete é absurda, cara. É muito bom usar o Venti com o Neovilete. Eu tô amando, de verdade. Mas tem um probleminha que atrapalha muito o Venti em diversas sinergias, né. Em lugares que ele seria bom, ele não é. Gente. Acabaram com o meu Xiao, vem. Fica muito inconsistente essa energia, cara. O Xiao mal consegue acertar o pessoal no buraco negro do Venti. A ult do Venti colocar os inimigos tão no alto quebra tanta sinergia legal, cara. O Xiao, o Child adoraria ter o controle de grupo do Venti, né, mas o Tartagran não alcança com o ataque básico. Não bate, ele não consegue acertar. Até o de Luke, por vez ou outra, erra e tal. Bonecos corpo a corpo, no geral, tem uma dificuldade muito grande de acertar, né, inimigos que tão na ult do Venti. Ou a Xiangling mesmo, né, o bambulê dela fica muito baixo. Não consegue acertar também quem tá na ult do Venti. Então, é, tem que tomar um pouco de cuidado com isso na hora de montar times pra ele. Vários personagens não têm problema com isso, como a Raiden, né, e tal. Bonecos de arco também não ligam pra isso. Catarizador também. Mas é sempre bom lembrar disso. O dano de reação aumenta muito do 80 pro 90, tá, é bem bom você colocar aí o máximo que dá. Só que não é só pelo dano que vale a pena você investir. O poder de sucção do Venti aumenta também. Se os inimigos tiverem uma diferença muito grande de níveis, né, com relação ao Venti, o Venti não puxa. Então, se você enfrenta um inimigo que o Venti consegue puxar, só que ele tá nível 100 e você tá 70, você não vai conseguir puxar. No caso, ele até puxa, mas os inimigos ficam no chão, o que poderia ser bom, né, consertaria o boneco. Mas os inimigos podem bater ainda, até fugir com um dash de repente. E você perde muito dano com o Venti também, né. Então é melhor colocar no 90 mesmo. Se eu não me engano, no nível 81 você já consegue puxar geral. Eu vou até verificar isso. Bora ver aqui, rapaziada. Voltar aqui na mulher, nível 100. Opa! Temos. Aí, ó. Um negócio aqui é muito legal também, mas que eu não vou conseguir mostrar direito. É uma sinergia que o Venti tem com o Hayato e com a Ganyu, com o Albedo também. São personagens que tem no kit o que chamam de scaling quadrático. Pode ser um pouco complicado de explicar, e eu sou de humanas, então assim... Os main childs já sabem do que eu tô falando, né. Mas basicamente, quanto mais inimigos, mais dano. Aí, ó. Aí quando vai diminuindo o número de inimigos, seu dano vai caindo, entendeu? Então basicamente o que acontece é o seguinte, a ult do Venti agrupa muito bem os inimigos, né. E a Ganyu tem uma ult que gera ali, né, uma chuva Kryo, né. Faz fragmentos Kryo caírem no chão e tal, acertando os inimigos. Só que, se os inimigos estiverem muito bem agrupados, esses fragmentos vão causar dano em mais de um inimigo. Esse tópico gera muita discussão até hoje, né, se tal boneco tem scaling quadrático ou não. Mas o que importa é, você faz cada tique da Ganyu acertar 2, 3, 4, 5 inimigos de uma vez só. Tem vários personagens que tem no kit alguma coisinha que deveria ser single target, mas graças ao Venti você consegue fazer causar dano em área. É legal saber disso. Mas ok, a gente já entendeu que o Venti é um personagem situacional, a gente já entendeu que ele tem algumas sinergias, não é todo mundo que funciona bem com ele. Então agora a gente vai usar aqui o nosso ventímetro pra descobrir quando que o Venti é uma boa opção. Bora ver quais inimigos são sugados ali pela ult do Venti. Os antigos a gente já sabe, né, bora ver atuais. Acho legal mostrar isso porque tem muito inimigo que o Venti puxa e você nem deve saber, sabe. Olha o Doritos, vamos ver. Tá lá, ó. Agrupou. É isso aí. Ou seja, o Doritos foi reprovado aqui no teste do ventímetro, né, perdeu. Esses bichos aqui do despenhadeiro, cara, eles são agrupados? Eu não sei. Enxergando é nada, mano. Ok. Tá puxando, né, em teoria. Ó, isso aí. Tá, tá puxando, ok. Mais um reprovado. Essas fatulhas aqui, cópia da Arlequino. Bora ver. Ow. Nossa, coitada, rapaziada. Nossa, bugou tudo, que isso? Nossa. Ah, esses aqui, coitados, não vai dar nem graça, mano. Vai puxar muito fácil. É, esses aqui é facinho, tá. Cadê aquele grandão? Tem um que é grandão, né? Deixa eu ver se encontro. Será que um grandão puxa? Ali, ó, achei. Agora deve dar verdade, hein, mano. Vamos ver. Puxa. Nossa, mano, olha lá. Cara, com muito esforço eles estão vindo, hein, rapaziada, ó. É, ó, foi no quase. Eita, poxa, que isso? Ok, esses aqui são superiores, não tem como. Hum, é... Aquele ali tem dash, né, mas, ó, tá puxando também. Ai. É, mais ou menos, né, mais ou menos, mais ou menos. Puta, aquele grandão, então, mano, nem mexe, eu acho. É, esse aí nem sente, olha. Saiu suave. Eita. Esses aqui eu acho que puxa também, mas só se não fizer o escudo, né? Tá. Tá puxando, é, é isso aí. É. Sem o escudo eles conseguem ser agrupados. Vou pegar o baú aqui, né, que eu não sou besta. Vamos bater o... Caramba, puxa mesmo. Olha lá. Nossa, ventbush pool, rapaziada. Por essa você não esperava, hein. Pois é, gente, o jogo adiciona constantemente aí inimigos que o vent consegue puxar sim, tá? Claro que não são todos, tá? Mas o pessoal tende a subestimar um pouco o poder do vent. Tem muito bicho grande aí que ele consegue dar uma puxadinha ali e tal, olha só, hein. Então por isso eu quis mostrar isso pra vocês. Aí agora, com relação ao resto da equipe, né, quando o vent é bom você vai querer usar ele, né, e tal. Mas e o resto do time, com quem ele sinergiza? Bom, qualquer coisa. Tudo que acertar a ult do vent tá valendo, né, personalidades como a Raiden Shogun são muito interessantes, a Nahida também é ótima ali pra times de agraveite. Por falar na Nahida, como eu mostrei anteriormente, o vent consegue entrar em compas com o Dendro. Colocar ele na equipe quando você precisa de um controle de grupo pode ser bem interessante. Até porque tem muito time com Dendro aí que funciona só com três bonecos, né. Você quer ter um Dendro, um Hydro ali, um Electro pra Hyper Bloom. E o último slot fica a seu critério, né. Dependendo da situação, o vent pode ser um último corte slot... O quê? Ele pode ser um último slot muito bom. Só que em times de intensificação fica ainda mais legal. Isso porque o vent vai absorver Electro, né, e também vai se aproveitar da reação de intensificação. Aí, olha o dano que ele tá causando e tal. Vou aplicar Dendro agora. E o dano dá uma aumentadinha, né. Ficaria ainda melhor se eu tivesse com uma buildzinha de crítico, né. Como eu tô full prof, eu não ganho tanto assim. Então, ó, em times de agraveite, vale a pena sim buildar o vent full crítico pra ele aproveitar a reação de intensificação e causar bastante dano, tá. Além disso, você pode usar também a absorção do vent de maneira bem criativa, né. Você mantém ele full prof, mas coloca ele em uma comp de Hyper Bloom, por exemplo. Aí, absorvendo Electro, é ele que vai estourar as sementes e fazer o Hyper Bloom. Então, aqui a ult do vent absorver Electro, aplica o Hydro aqui, aplica o Dendro, e aqui estamos nós, ó. As sementes, quem vai provocar a maioria vai ser o vent. Enfim, o céu é o limite, cara. Você pode se aventurar aí. E se tiver algum time legal que você curte usar aí, eu não mencionei, deixa nos comentários. Times de Freezes são muito bons, como eu mencionei anteriormente, né. O controle de grupo Paiaca é muito bom, né, e ainda tem a restauração de energia que o vent provém. Como é um time que não costuma gerar muita partícula, né, pode ser muito valioso. Eu não tenho a Ganyu aqui, mas um time que é muito forte também, seguindo aí o conceito de Freezes, é o Morgana. É um time muito forte que dominou o meta por muito tempo, por conta do Scanning Quadrático, né, e por conta do Freezes e tal. Pra situação de dano em área, esse time é surreal, muito bom, muito forte. E é basicamente isso, gente. Qualquer time que tem um slot disponível pra você colocar um controle de grupo, o vent pode ser uma boa opção se a situação for favorável, né. Você pode incluir ele num time simplesmente pelo Sombra Verde, né, pra bufar algum carry, mas aí qualquer anemo faria o trabalho, tá. Como eu falei, esse time com Novelet eu amo demais, tá, até porque dá energia. Então mesmo quando a situação não favorece o vent, eu costumo usar também. E no geral é isso, rapaziada. Como eu mencionei, de artefato você vai querer o Sombra Verde, tá, existem situações que você pode tirar. Em casos que Sombra Verde não ajuda, como por exemplo, times que não são ali focados em algum elemento que deve fazer Redemoinho. Um exemplo muito bom é o Scaramouche, que sim, o vent tem aí a sinergia com o Scaramouche, é muito bom. Nesse caso você pode usar Insulação também no seu vent, tá. É um set que buffa dano de ultimate, né, então pode ser interessante, mas pela dor de cabeça eu nem trocaria. Aí você pode optar por uma build full crítico, né, com ataque aqui no relógio, aqui bonus anemo e aqui crítico. Ou fazer full prof igual eu fiz, que é muito mais barato, né, e o desempenho é bem similar, às vezes até melhor, do que crítico em si. Crítico só ganha de verdade quando você tá usando ele com a Faruza, em times com o Scaramouche, por exemplo. Porque aí o Scaramouche e o vent vão aproveitar os buffs. Porque senão, cara, normalmente não vai ajudar muito ter o vent crítico não. Só em single target talvez, mas em é. E aí de substatus não tem muito critério, você pode buscar só recarga e proficiência, ou buscar também um pouco de taxa, dano crítico, ataque. Depende do quanto que você quer investir no seu vent aí, conseguir os nookzão, o seu E, por exemplo, né, o vent bem DPS aí. Com relação a armas, eu acho que favor nos é a mais legal de colocar, porque aí de repente você nem precisa buscar muita recarga ali em substatus, em artefato, né. O importante é ultar com vent, isso aqui já garante um monte de recarga, então você vai ultar tranquilamente. E aí é só buscar um pouco de taxa nos artefatos, né, pra você conseguir aqui a passiva com mais frequência. Caso você queira uma opção um pouco mais ofensiva, tem também a última cord, que é excelente pro vent, tá. Vem no gacha, infelizmente, né, então nem todo mundo vai ter, mas é uma ótima opção caso seria disponível. E no geral é isso, cara, você pode usar muita coisa pra falar real, mas eu acho que nada realmente se destaca. Pra builds DPS, você pode colocar uma arma aqui de crítico e tal, né, a harpa aqui que antigamente era assinatura do vent, hoje em dia é elegia. Elegia é super roubada, tá, da proficiência pro time e tal, da ataque, mano, é muito bom. Se tiver ela disponível vai ser ótimo, até porque nem só o vent aproveita, né, você pode colocar na Ielan, na Fischl e tal, é uma arma muito versátil. Mas se não tiver elegia, usa favornos, usa o último acorde e está tranquilo, tá, não precisa se preocupar muito com o vent. O foco do vent não é causar dano de fato, né, então a arma meio que tanto faz. E no geral é isso, gente, acho que eu vou ficando por aqui. Eu queria muito fazer esse vídeo do vent, né, porque eu tenho um carinho muito grande por ele, peguei ele aqui no meu energy agora, e me cobraram pra fazer vídeo na BGS também, né. Então, ó, quem pediu o vídeo do vent, tá aí. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido alguma coisa com esse vídeo. E se ficou alguma dúvida, pode deixar aí embaixo que eu tento responder, tá. Uma sugestão, críticas também são muito bem-vindas. E eu espero ver vocês no próximo vídeo, tá. Fiquem bem e até a próxima.